19 de maio de 2016, São Paulo perde para o galo, mas resiste ao orto e avança para a semifinal da Copa Libertadores Graças ao gol fora de casa O Gazeta Esportiva mostra os bastidores da classificação São Paulina direto do palco da partida Tricolor é recebido com festa no aeroporto no desembarque em São Paulo Depois da eliminação, Aguirre pede demissão e não é mais técnico do Atlético Mineiro Flamengo dá vexame e é eliminado em casa pelo Fortaleza na Copa do Brasil Vasco avança no finalzinho graças a gol de zagueiro E ainda, as notícias de Santos, Palmeiras e Corinthians Ronaldo Fenômeno vê chance de medalha de ouro no futebol para o Brasil na Olimpíada Olá, boa noite! O São Paulo está na semifinal da Libertadores Depois de tomar dois gols e levar um verdadeiro sufoco nos primeiros minutos do jogo O zagueirão Michael usou a cabeça e garantiu a classificação do Tricolor Que mesmo sendo derrotado por 2x1, segue na competição O repórter Alexandre Silvestre esteve na Arena Independência Acompanhando todo o clima envolvendo o duelo entre o Atlético Mineiro e o Tricolor Confira Fogos que iluminam a noite no Estádio Independência, no Orto, em BH Fogos que infernizam a madrugada Tricolor antes do jogo, no hotel Não causa nenhum outro efeito, a não ser o incômodo e a vontade naturalmente redobrada De nós fazermos uma boa partida e ganharmos o jogo Agora não assusta ninguém também, mas não Isso não existe mais, há muito tempo isso ficou para trás O que não pode é o poder público permitir que uma equipe visitante não possa repousar Antes de uma partida de futebol O fogo amigo, da fé, queima no vestiário do São Paulo Os mantos sagrados à espera dos guerreiros Que chegam sob pressão para a batalha em território rival Nós esperávamos isso, nós estamos jogando muito tranquilo Muito tranquilo A torcida do Atlético faz do quartel-general uma praça de guerra, de futebol A palavra de ordem, bem que poderia ser esperança Inacreditável é ver o primeiro gol acontecer aos sete minutos Acredite, acredite, instantes depois, 2 a 0 no alvo É 13, é Galo, é Galo, é Galo, é o rei do gol Galo 2 a 0 Início eletrizante, aos 14, revés O São Paulo desconta Artilharia aérea Nas arquibancadas, os sentimentos vão mudando a cada lance Do otimismo à preocupação Passando pelo susto Desespero Pânico Mas aqui dá Calma tia, calma Olha o coração Acredite, acredite, acredite Até o fim Não, dessa vez não dá para o Galo, forte e vingador É a hora do São Paulo Semifinalista da Libertadores Soltar, regiões Bom, meus amigos, boa noite Quem deveria estar gritando, eu acredito, não é a torcida do Galo E sim a torcida do São Paulo O São Paulo chegou na semifinal da Libertadores Mais ou menos na bacia das almas Ganhando Fazendo resultado em casa E conseguindo segurar esse resultado lá fora De um jeito ou de outro É uma tática, né É muito usada por treinadores argentinos Treinadores peruanos Treinadores chilenos E foi usada também pelo Felipão Quando o Palmeiras foi campeão pela Libertadores Então, quer dizer, não é uma tática nova É uma tática que já é usada há muito tempo Mas o São Paulo fez disso Um, vamos dizer assim Um roteiro Um roteiro dramático, né Que está conseguindo Conduzi-lo de fase em fase E ontem nós vimos aí Que foi um sufoco danado O Atlético Desimbestou a fazer gol logo no começo Na minha opinião Falhou o Denis No gol O primeiro gol Foi uma falha do Denis Ele se palmou para dentro da área No rebote Ele tocou para dentro do gol Quer dizer Ele não teve capacidade de tirar a bola E depois também O Vitor falhou O Vitor falhou feio No gol do Michael Porque afinal de contas Ali não era para sair Ou era para ficar no gol Ou sair para cortar o cruzamento, né Bola no primeiro pau É difícil o goleiro tirar E foi o que aconteceu E aliás A culpa não era nem dele Se ele ficasse no gol A culpa era do zagueiro Mas enfim O São Paulo fez para merecer Classificou-se Agora o que vai acontecer Daqui para frente É que a gente vai Vai ver a partir de hoje Viu Meu querido Oscar Roberto Godoy Boa noite Boa noite Chico Boa noite Michelle Boa noite para você Que está de olho na Gazeta Porque eu também estou de olho em você Olha só Chico O resultado O São Paulo joga Com este técnico aí Por objetivos A serem alcançados Sendo alcançado É o que interessa Não importa como Se tem méritos ou não tem Se está jogando bonito ou não Se foi justo ou não justo Ou não foi Futebol não é para a justiça Futebol é para a emoção E o São Paulo está proporcionando isso E alcançando Veja Imagine você Que estava por coincidência Em Congonhas hoje à tarde Você acha que aquilo ali aconteceria Aquela euforia toda Aquele momento de alegria toda Se o São Paulo tivesse perdido E o que faltou para o São Paulo perder Não faltou nada Tudo que o São Paulo tinha que fazer para perder Ele fez Só que conseguiu ganhar Tomar dois gols em onze minutos É fazer de tudo para perder Se não tivesse em campo O melhor jogador de São Paulo Nos dois jogos Vitor Goleiro do Atlético Melhor jogador de São Paulo Nos dois jogos Do Vitor Goleiro do Atlético Boa análise Não é? Então já pensou como seria a volta hoje? Quem estaria lá para carregar Dênis no colo Depois do gol contra Que ele fez ontem Não é? Ah Mas o Rodrigo Caio Entregou o ouro no segundo gol Gol de cabeça na cabeça dele O goleirão Sai lá Dá um soco na bola Joga a bola No escambau Acabou Um abraço Mas não sai Não sai O goleiro Goleiro raiz Goleiro que joga plantado Goleiro árvore Mas O que interessa É que o Brasil Agora É São Paulo Na Libertadores É É E vou dizer uma coisa para você Vai definir hoje Por que? Porque hoje Tem o jogo do Boca Contra o time do Uruguai O Nacional Que eliminou o Corinthians E o Palmeiras E tem o time Do Rosário Central Jogando contra o Atlético Nacional Vamos supor que o Rosário Central Ganhe do Atlético Nacional Que não é difícil E o Boca Vença o Nacional Que também não é difícil Acontecer Porque os dois jogam em casa O que que vai acontecer Vai acontecer que o São Paulo Vai pegar o vencedor de Pumas Do México Ou independente Né O Lá O independente Santa Pé Del Valle Del Valle Que é adequador Enfim, meus amigos Vamos supor que aconteça isso Olha a molezinha Que o São Paulo vai pegar Porque já pegou Um time mexicano Que diziam que era Um Maravilha Meteu aqui Quatro Nos caras Agora Se pegar mais um mexicano Que é o Pumas Que é um time diferente Esse Pumas aí Né É um time tradicional É Mas mexicano Puma de De Puma mesmo Aqueles Leãozinho Né Mexicano Mexicano é Pangaré Paraguai É Pangaré Paraguai Então olha a moleza Que o São Paulo pegou Para chegar na final Agora na final Ou pega o Rosário De Boca E aí é complicado Agora tem esse Esse intervalo aí Para a Copa América Da Libertadores E vamos ver Se o São Paulo Na volta Poderá contar Com o Maicon Maicon que esse sim Está fazendo a diferença É o melhor goleiro Do São Paulo É o melhor zagueiro Do São Paulo E é o melhor Atacante do São Paulo Ele só não é o melhor Meio campista Do São Paulo E vou dizer uma coisa Para você O risco do Maicon Ir parar no Corinthians É enorme É enorme Porque acontece o seguinte O Porto Está interessadíssimo No Felipe Já saiu Publicações O próprio O empresariado Do Felipe Confirmou O Corinthians ainda não Mas o empresariado Do Felipe Confirmou E na troca Nesse rolo todo Nessa compra O Maicon Que é do Porto Iria para o Corinthians Então o que acontece Veja o senhor O contrato dele Foi feito até julho Até junho Agora Que é maio e junho O próximo mês 30 de junho Então A Copa vai ser disputada Semifinal Depois Vai ser disputada Vai ser disputada em julho Então quer dizer que ele pode ser Jogador do Corinthians Sem chance Em junho Vejo vocês Você acha que o futebol brasileiro Tem condição de como Pagar 34 milhões Num jogador Não Mas é que está Entre o Felipe Ele vai vendo essa expectativa Agora sobre Se essa parada Vai prejudicar O ritmo de São Paulo São outros 500 É Vai prejudicar todo mundo Prejudica todo mundo Mas vai prejudicar Bastante São Paulo Que está embalado O repórter Felipe Sboril Esteve num tradicional Ponto de encontro Que mais uma vez Reuniu torcedores Do São Paulo Para acompanhar A decisão De uma vaga Para as semifinais Futebol Combina com Boteco Cerveja E petisco Quem não teve chance De ir a Belo Horizonte Para assistir Ao São Paulo De perto Veio até A Casa Tricolor O estádio Tomorumbi O bar Fica debaixo Das arquibancadas E só de estar aqui Já dá para entrar No clima da partida Mais importante Do ano Para o time de Bausa Mesma distância São Paulo é Brasil Então Vamos buscar O tetracampeonato Ficar mais próximo Do time Ter mais energia Ficar com pensamentos Positivos E vamos arregaçar O Atlético Hoje Vamos ganhar A gente não pode estar lá Mas com certeza Morumbi é nossa casa E com certeza 2x1 para nós hoje Foi no Morumbi Na semana passada Que o São Paulo Teve o maior público Do ano No futebol brasileiro O bar Também esteve lotado Cheio de torcedores Otimistas Em busca Da classificação A gente está acostumado A vir tudo Aqui no Morumbi Tudo junto Então vamos falar Vamos lá Torcer de novo Tem que juntar sempre Ter a superstição De vir sempre Para os lugares Que dão certo Essa é a ideia Olhos grudados Na tela Tá bom vai De vez em quando Vale dar uma olhada Para o lado Tomar uma asinha E ir no do São Paulo Antes do jogo Um ritual seguido A risca Tudo como se fosse No estádio A empolgação Acabou Quando o galo Saiu na frente Não demorou muito Para a vantagem Do Atlético Aumentar ainda mais Que alívio Todo mundo Levantou da cadeira E soltou o grito Quando o São Paulo Diminuiu O sofrimento Foi até o final Da partida Uma angústia Que não terminava Até a defesa Do goleiro Dênis Foi comemorada O sufoco Só acabou Quando o juiz Apitou o final Da partida Vitória do galo Mas classificação Do São Paulo Que festa boa Vote na enquete Que está no ar No site Gazetasportiva.com Nós queremos saber Depois de eliminar O Atlético Mineiro O São Paulo Se tornou favorito Para ganhar a Copa Libertadores Sim ou não Chico Lang Então Michele Vai depender agora Dos encontros Das chaves Que hoje define Da Copa Que a gente vai Até mostrar A arte dos jogos E vai depender disso Mas eu estou acreditando No São Paulo Sim Porque o São Paulo Está super embalado E aí A dúvida que fica Eu acredito no São Paulo A resposta minha É essa Eu acho que sim É um dos favoritos Para Libertadores Agora vamos ver O efeito Dessa parada Porque é fogo Quando dá essa parada Geralmente O time dá uma esfriada E o São Paulo Está ganhando no embalo Está ganhando no embalo Pode ser que Isso aí tire um pouco Ânimo Vai ficar parado 25 dias Né Godoy Então eu não sei Se isso Ou mais O Bausa Nós vamos ver daqui a pouco Está dizendo que Esse intervalo Para ele pouco importa São Paulo Vai treinar muito Vai treinar muito Vai jogar pra caramba No Nacional No Campeonato Nacional E vai continuar Do jeito que está Agora A pergunta que se faz É isso Será que é verdade Porque o Nacional É um campeonato diferente O Campeonato Brasileiro É um campeonato diferente É um campeonato que você Não é tão pegado É um campeonato mais jogado É um campeonato mais disputado Na boa Você ganha pontos Você sabe que É uma martona Você não pode dar tudo Que o jogador tem Não pode chegar no limite Agora Libertadores Se chega no limite Então vamos ver Se vai É possível isso Ou não Mas como disse o Godoy Que vai dar a opinião dele agora A parada é igual pra todos É que nem o gramado Godoy São Paulo é favorito Se tornou favorito Para conquistar Libertadores Não 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 Meu voto O voto do Mário Trindade Lá de Toriúba E do Adriano Lá de Promissão Nada de favorito É candidato O negócio de ser favorito É outra coisa É candidato Vai que não encontra Um Vitor pela frente É candidato E se o Juizão Marcasse o pênalti também Mas Veja agora Como foi o desembarque Da equipe Que aconteceu somente No início desta tarde Na capital paulista A reportagem Do Fernando Gavini O orgulho resgatado Por um time Que começou Muito mal o ano Mas que nos últimos tempos Evoluiu e cresceu A ponto De chegar A semifinal Da Libertadores Por isso A festa Que dezenas De torcedores Fizeram Na chegada Do São Paulo Em Congonhas No desembarque Vindo de Belo Horizonte Onde o Tricolor Perdeu para o Atlético Mineiro Por 2 a 1 Mas ficou com a vaga Pelo gol marcado Fora de casa Michel, eu esperava Toda essa festa Não, não esperava Mas o torcedor está De parabéns É bom ver Um torcedor feliz assim É ótimo Maravilhoso Esperava uma festa Tão grande assim Dênis Essa empolgação Do torcedor Acho que O torcedor tem nos apoiado Tem nos empurrado E a cada fase Que a gente está passando A gente está trazendo O torcedor Isso é muito importante E espero que o torcedor Compareça na semifinal E nos ajude também A gente sempre acreditou bastante A gente sabia que Seria difícil Começamos a Libertadores Muito mal Mas a gente sabia Que dependia somente da gente Para a gente mudar essa situação E a gente conseguiu A gente tem que Valorizar bastante o grupo A dedicação de todos Valorizar bastante o nosso treinador Porque sempre aqueles que estão na gente E agradecer a torcida Por nos apoiar E estar sempre conosco Nenhum jogador foi tão festejado Quanto o zagueiro Michael Herói pelo gol de cabeça Marcado contra o Galo Que deixou o São Paulo Entre os quatro melhores Da Libertadores Pela primeira vez Em seis anos Foi um bom e importante Não só para o São Paulo Como para nós Todos que aqui estão presentes A gente tem feito Um belíssimo trabalho A gente que veio Do começo do campeonato Desacreditado A gente teve força Teve personalidade E graças a Deus Demos a volta por cima E esse gol Não só foi importante Para o clube Foi importante para mim Para o grupo A gente está todo mundo Parabéns O problema é que o São Paulo Pode ficar sem o seu herói Para a sequência Da Libertadores O contrato de empréstimo De Michael Termina no dia 30 de junho E as semifinais Estão marcadas Para os dias 6 e 13 de julho Para poder contar Com o zagueiro O tricolor Precisa negociar Com o Porto Dono de seus Direitos federativos Todo mundo sabe Do meu desejo De continuar Desde o começo Quando eu cheguei Eu venho falando Em várias entrevistas Mas isso agora Deixa com a diretoria A diretoria vai resolver melhor Para mim Para o clube E para o Porto Espero que eles entrem De acordo O mais rápido possível Para que possamos Estar todo mundo feliz Todo mundo sabe Que eu quero permanecer Espero que o final Seja feliz Vejam que o que eu falei Tem sentido Eu não sabia Dessa entrevista Que ele deu Ele falou Que agora O problema Das diretorias Diretoria do Porto E diretoria do São Paulo Tirou o dele Exatamente Então O que eu fiquei sabendo É o seguinte Que o São Paulo Que o Porto Teria pedido Dois jogadores Da base Um deles Seria o Lianco E o outro Seria um outro jogador Eu não sei qual E até o Flávio Prato Estava dando Essa informação Agora na redação Em troca do Malco Desse Maico Não sei se era um bom negócio Porque são dois bons jogadores Do São Paulo Mas o Corinthians Já está mais ou menos Apalavado Porque o Porto Quer o Felipe E até o Flávio Prato Disse assim É gozado Porque o Felipe Não tem perfil do Porto O Porto gosta De comprar garoto novo E deixar os caras jogando Valorizando um pouquinho Para depois vender Por exemplo Casagrande Que foi para lá cedo Com 23 24 anos O Casagrande Nenhum time brasileiro Tem condição de comprar O Maico A não ser o Palmeiras Que gosta de jogar dinheiro fora Nenhum time O Corinthians não tem condição De comprar 34 milhões Um zagueiro desse E nem o São Paulo Tem condição de comprar Pode prorrogar o empréstimo Usando garotos da base Como moeda de troca Para comprar Ninguém Nenhum time brasileiro Tem condição de comprar Vai vender para onde? Esse cara Ele é brasileiro Saiu daqui Para jogar na Europa Ele saiu com preço De brasileiro Indo para a Europa Volta com preço de europeu Para o Brasil Ninguém tem condição De comprar Ninguém Se não conseguir prorrogar O empréstimo Um abraço Tchau Vai ficar marcado Na história do São Paulo Ganhando ou não A Libertadores Porque da maneira Que ele jogou Como ele consertou A defesa ali Já conseguiu levar Até o Rodrigo Caio Para a seleção brasileira É verdade Depois da eliminação Para o São Paulo O técnico Diego Aguirre Não aguentou a pressão No Atlético Mineiro E entregou o cargo Hoje Ele se reuniu Com a diretoria do clube Para comunicar a decisão E fez pronunciamento Explicando a razão da saída Tomé a decisão De deixar o clube O principal objetivo Esportivo que tínhamos Que era de ganhar A Libertadores Não foi possível Como vocês viram ontem Ficamos fora E Acho que En um momento Difícil Esportivo Para o clube Porque Porque perdemos É bom Aliviar Um pouco A A Daniel E aos jogadores E talvez Acho que Pueda ser bom Para eles Continuar Por um Por um Por um caminho Que acho que Que foi bom Porque Eu tenho A A A A tranquilidade De De que Ficimos Um grande trabalho E Estou muito Agradecido A 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 Fundamentalmente Os jogadores Com os que Tuvimos Uma Experiência Desde Meu ponto De vista Excelente Deixo aqui Vários Ensinamentos De um Treinador Moderno De uma Equipe Competente E É isso Reunimos Hoje E Futebol Infelizmente Ele Traz Esses dias Que é De encerramento De uma etapa Enfim Como Será aberta As perguntas Não Conversei Com Treinador Nenhum E Vocês já Me conhecem Quando tiver Acontecer Vai acontecer Será E Vocês serão Informados Então Hoje Não é uma tarde Boa Para todos Funcionados Dos clubes Os jogadores Que Sempre Apoiaram Essa equipe Técnica Mas É Uma entrevista De agradecimento Meu caro Godoy Eu achei Que a Atitude Do Treinador Uruguai Foi digna Ele Foi lá E pediu Demissão Tá certo Porque ele não conseguiu Realizar Aquilo que ele Planejou Aquilo que ele Prometeu Fazer Que era ganhar O campeonato Mineiro E classificar O time Até onde Desce Na Libertadores Então Ele Como bom Uruguaio Que tem Palavra Vale o fio de bigode Ainda tem essas coisas No futebol Foi lá E pediu demissão Agora você Veja que situação Que ficou o galo Tanto é verdade Que ninguém sabia O que ia acontecer Que o diretor de futebol Está todo enrolado Para explicar Agora vamos Não sei o que nós vamos fazer É o presidente Desculpa O presidente O Lepomocena É O Lepomocena Exatamente E o Não sei o que nós vamos fazer Vamos pensar Agora O Marcelo Oliveira Está disponível Na praça Você acha Que o galo Pegaria O treinador Bicampeão Pelo cruzeiro O maior inimigo Do galo Mas a formação Do Marcelo Como jogador E como técnico Começou tudo lá No Atlético Mineiro Então ele tem Uma boa identificação Com o Atlético Mineiro Tanto é que quando Foi contratado Pelo cruzeiro Houve uma rejeição Inicial Do pessoal Do cruzeiro Pelo Marcelo Oliveira Justamente Pelo vínculo De jogador E técnico Iniciando carreira No Atlético Mineiro Mas essa entrevista Mostra como É medíocre A estrutura Profissional De grande Ou de pequeno Clube no Brasil É medíocre Medíocre Contratou o Aguirre Contratou o Aguirre Baseado em que Quais as informações E qual o projeto Para ser desenvolvido Pelo Aguirre Que seria desenvolvido E agora Perdeu o Campeonato Mineiro Perdeu o Libertadores O técnico Pede a demissão Ele teve que engolir Lá em disciplina De jogador Teve que engolir Em disciplina E em gerência De cima Para baixo Por isso Que ele saiu Chutou o balde E saiu Não conseguiu Resultado em termos De conquistas Mas e o trabalho Estava sendo bom Ou não O trabalho bom É aquele que tem conquistas Só mais uma coisinha É bom a gente lembrar Só para explicar O Aguirre Ele é um cara Que arma equipes Mais ou menos Que nem o Balsa Joga em função Do resultado Ele fez isso No Internacional Conseguiu classificar No Internacional E foi campeão No Internacional Agora só que No Atlético Mudou um pouco O estilo do Atlético Jogar Porque o Atlético Vinha de um treinador Que é o Kuka E naquela época Do Kuka Ele tinha o Ronaldinho Ele tinha a Jô Ele soltava o time O Dátalo Estava numa fase ótima O Liverpool Chegou E continuou Mantendo essa filosofia Ofensiva O Aguirre Voltou Assumiu o time E deu uma retrancada Deu uma puxada No freio de mão Ali Do Atlético Menino Então ele foi muito criticado Por isso também Agora isso Que o Gordal Está dizendo Que faltou a organização Para o Atlético Lógico que faltou E o Atlético Aqui entre nós Ultimamente tem sido Um exemplo De organização E dessa vez Uma pisada Na bola feia Trouxeram um treinador Que não tinha nada a ver Com a filosofia Dos anteriores Isso mudou um pouco Um a zero Um a zero Muito bom Então é só explicar O que acontece aí O Boca joga então Na verdade Por um empate de zero a zero Zero a zero é Boca Porque ele fez um gol lá fora Na casa do Nacional Então e agora um a um E agora um a um vai para pênalti Dois a dois é Nacional E qualquer vitória do Nacional É Nacional Então veja que situação É um jogo que vai ser pegado E lá na Bombonera É interessante É um jogo bastante disputado Agora o Atlético Nacional Ele vai receber o Rosário Central E o Rosário Central Como fez um a zero Ele pode se dar o luxo Um a um É Rosário Central Qualquer empate é Rosário E o zero a zero é Rosário também Então a chance de ser Boca E Rosário na semifinal é enorme Por isso que eu digo Que pode ser que o São Paulo Pegue o Pumas Ou o Independiente Del Valle Que aqui entre nós São duas galinhas mortas Então a chance de o São Paulo Chegar na final Da Libertadores é enorme E aí depois ele que se vir Com os argentinos Futebol internacional Na Liga Europa Não tem jeito Se o Sevilha está na final É mais fácil entregar a taça logo Para os espanhóis Pela quinta vez na história A terceira consecutiva O clube da Andaluzia Chegou a decisão do torneio E ficou com o título O vice dessa vez Ficou com o Liverpool A bola rolou ontem Pela Copa do Brasil O Botafogo da Paraíba Venceu o River do Piauí Por um a zero E ficou com a vaga Na próxima fase Entre os principais destaques A dupla Flamengo e Vasco Enquanto o rubro negro Deu vexame E foi eliminado Pelo Fortaleza Em volta redonda O Cruz Maltino Contou com o zagueiro Artilheiro Rafael Vaz Para avançar Veja os gols Destes e de outros jogos Na Arena Condá A Chapecoense Bateu o Paraná Por 2 a 0 E garantiu vaga Na terceira fase Da Copa do Brasil Kempis e Kleber Santana Ambos de cabeça Marcaram os gols Que asseguraram a Chape Na sequência da competição Na Arena da Baixada O Atlético Paranaense Não tomou conhecimento Do modesto Dom Bosco De Cuiabá Foram sonoros 5 a 0 Para o Furacão Com destaque Para o atacante André Lima Autor de dois gols No jogo Pablo Hernani E Anderson Lopes Completaram a goleada Do Atlético Passificado Para enfrentar A Chapecoense Na próxima fase Em São Januário Vasco começou Tomando um susto Do CRB Depois que Diego Acertou esta bela Cobrança de falta E fez 1 a 0 Para o time alagoano O resultado Levava a partida Para os pênaltis Só que Rafael Vaz No último minuto Empatou o jogo E colocou o Vasco Na terceira fase Do torneio Em volta redonda O Flamengo Foi eliminado Da Copa do Brasil De maneira melancólica Pelo Fortaleza Pio marcou Em duas oportunidades E deixou A equipe cearense Em ótima situação No Rio Rubro Negro Chegou a descontar Com Alan Patrick Mas já era tarde Como também perdeu Por 2 a 1 No Ceará O Flamengo Deu adeus A competição Na Fonte Nova O América Mineiro Bateu o Bahia Com este gol solitário De Sueliton E avançou A terceira fase Da Copa do Brasil Meus amigos É impossível Não falar da desclassificação Do Flamengo Da Copa do Brasil Um desastre total Desastre total Ainda bem que o Muricy Não estava lá É O Muricy Que teve um peripaque Teve lá Um problema no coração Uma arritmia cardíaca Que é um do coração Dispara Sem motivo E aí foi parar No hospital Acabou ficando O auxiliar dele No banco Mas isso não é Justificativa Para perder O Fortaleza Que é um time Bem inferior Ao Flamengo Mas acabou Sendo eliminado E eliminado Por justiça Então veja bem É o que eu digo Para vocês O Flamengo Já era faz tempo Todo ano É a mesma conversa Não porque a administração Do Flamengo É exemplar Porque o Flamengo É o maior time do Brasil É o maior torcida do Brasil E eu só vejo A dívida do Flamengo Aumentar O técnico Vai para lá Tem que cair Toda hora Sai um técnico Entra o outro Já já o Muricy Sai de lá Que a pressão é grande E o Flamengo Dá uma decepção Atrás da outra Então meu filho Esse não é time grande Isso não pode ser O maior time do Brasil Pode ter uma torcida Os maiores simpatizantes Do Brasil Mas o time de maior torcida Do Brasil É o Corinthians Disparado Disparado O Flamengo Perto do Corinthians Não é nada E vou dizer Se o São Paulo Continuar Se o São Paulo Levar essa Libertadores Na América Já já passa o Flamengo Também Porque aqui em São Paulo Tem muito mais gente Que lá no Rio Só por metro quadrado Se você for somar aí Então já já passa Tranquilamente Tranquilamente Esse estilo de carinho Não, por metro quadrado É no Rio Não, por metro quadrado É São Paulo Por metro quadrado É o estado do Rio Não, porque lá tem os murros Mas aqui também tem favela Para caramba Não é só lá não Me lembra que o publicitário Henrique Mello Que time por time O Fortaleza é mais time Time por time O Fortaleza é mais time Do que o Flamengo Tanto é que ganhou lá E ganhou aqui Lá e cá Outra coisa Quem perde vai para a Sul-Americana Interrogação Teria perdido o Flamengo Intencionalmente Para pegar o torneio mais fácil Para ir para a Sul-Americana Chegar na Libertadores Pode ser O campeão da Sul-Americana Fica com uma vaga da Libertadores E aí diminui uma vaga do Brasil Que são cinco vagas Para a Argentina E cinco vagas para o Brasil Então quer dizer que é bem provável Que essa tenha sido a tática Aliás foi essa a tática Da Ponte Preta Quando a Ponte Preta Chegou na final E deu aquele vexame Que todo mundo sabe Perdeu Você quer provocar o Flávio Prada Não, de jeito nenhum Você está querendo provocar o Flávio Prada Eu estou aqui defendendo Eu acho que quer provocar o Flávio Prada Hoje foi finalizada A quarta etapa Do Circuito Mundial de Surf Que aconteceu no Rio de Janeiro E o último dia de competições Não trouxe muitas alegrias Para os brasileiros Miguel Pupo foi eliminado Logo na primeira bateria Em que ele caiu na água Já Medina e Mineirinho Até que começaram bem Avançando para as semifinais Mas foram parados Por Jack Freestone E John John Florence Que fizeram uma grande final O título da etapa Ficou com o havaiano John John Que conquistou a torcida brasileira Com seu show de aéreos Tubos e rasgadas Na final ele conseguiu Duas notas Acima dos nove pontos E aí com a vitória Pulou para a terceira colocação Do ranking O líder continua sendo O australiano Matt Wilkinson Seguido de perto Por Ítalo Ferreira A próxima etapa acontece A partir de 5 de junho Em Fiji Acompanhe o Gazeta Esportiva Nas redes sociais Twitter.com Barra Gazeta Esportiva Tem também no Facebook O nosso Gazeta Esportiva E você pode rever os programas No site da TV Gazeta www.tvgazeta.com.br Quero aproveitar e mandar um beijão Para a Vera Lúcia de Azevedo Que sempre assiste o Gazeta Esportiva E tem o maior carinho por mim Muito obrigada Renato Venta Também sempre assistindo a gente Gabriel da Silva Bueno Beijão para vocês Tem abraço aí Chicão Quero mandar um abraço Lá para o pessoal do Sassi Que fica ali perto do Fica lá na Zona Norte O Sassi Que quarta-feira Encerra a Copa Chico Lang Muito obrigado Copa Chico Lang Estarei lá Estarei lá na final Vai ser uma final Daquelas de Lascar É futebol de salão Que é minha praia Eu gosto Jogava muito futebol de salão Gosto de futebol de salão E jogava muito futebol de salão Se eu jogava bem Jogava mal Não me interessa Mas eu gostava de jogar O importante é isso Se jogasse bem Uma realização maior ainda De satisfação pessoal Se jogasse mal Uma insatisfação Para os adversários É verdade E o juiz lá gosta de você Viu Vou falar o que é pra você Ele tem bom gosto É verdade Um abraço então Para o juizão Lá da Copa Chico Lang É Chico Lang Para os meus primos Meus parentes em Mirassol E para os meus primos Meus tios Minhas tias Meus parentes Lá em Monte Aprazível Monte Aprazível Bonito lugar Muito É um lugar aprazível Aprazível É um monte Aprazível No Santos O treino desta quinta-feira Foi realizado com um certo Ar de mistério Veja Na reportagem De Thiago Dutra Isso foi tudo Então eu quero estar Em campo domingo Lucas volta de lesão Mas logo vai ser Desfalque de novo E não só ele O Santos vai perder Seus principais jogadores Para as seleções principais E de base E por isso Segue atrás de reforços O atacante Copete Do Atlético Nacional Está bem próximo Do clube Mas enquanto não fecha Com o colombiano A diretoria Santista Corre Para manter Quem já está aqui Hoje Foi anunciada A renovação De contrato De Vitor Bueno Por quatro anos O meia Que ganhou a titularidade Nesse Paulistão Agora tem uma multa Recisória De 50 milhões De euros Nesse um ano De empréstimo Um dos meus principais Objetivos Era a renovação Era ficar aqui no Santos Estou muito feliz Espero aí Dar continuidade Na minha carreira Almejar títulos Pelo Santos Se Deus quiser Bom, Godói O Vitor Bueno Ficou Mas ainda bem Porque o Lucas Lima Vai para a seleção Assim como o Gabigol E o Ricardo Oliveira E o Santos Vai ficar com o Quimeia De repente Esse rapaz lá no meio Já quebra um galho Pelo menos Vai organizar melhor A partida Você entende assim? Eu entendo assim Mas ele não substitui O Lucas Lima não Ele pode compor A equipe ali Para jogar Junto com o Lucas Lima Para substituir E o Lucas Lima Está muito Mas muito distante E o Lucas Lima Por enquanto É insubstituível É como você Chico Leandro É que é isso É como você Em campo Até hoje Eu sinto Sua foto Apitando Ah Mas a minha mãe Está feliz da vida Ah Com certeza Bom Depois dessa entrevista Que você viu O Meia Lucas Lima Conversou com alguns jornalistas Da imprensa escrita E falou sobre a vontade De atuar na Europa E da possibilidade De um dia Jogar no Palmeiras Essa notícia É destaque No site Gazetasportiva .com O Meia do Peixe Não escondeu A vontade De defender Um grande clube Do velho continente Especula-se Que ele pode Deixar o Brasil Em breve Já na próxima Janela de transferências Sobre um eventual Retorno ao futebol Brasileiro Ele disse Que a preferência É pelo Santos Mas não descartou Outros clubes Caso o Peixe Não quisesse Questionado Sobre defender O Palmeiras Clube que ele costuma Cutucar Nas redes sociais Lucas Lima Brincou Dizendo que era Uma pergunta difícil Mas não descartou A possibilidade não Ele ainda explicou Que não tem problemas Com o Verdão Mas sim com a torcida Que pega no pé dele Tá lá No site Gazetasportiva Aliás Onde tem Blog atualizado Do Godoy Blog atualizado Do Chico Lang Falando aí Sobre o jogão Do... Não Você falou do Bahia Falou do Bahia Estão metendo a mão No Bahia É verdade Estão metendo a mão No Bahia Uma vergonha O que fizeram Aliás Arbitragem paulista Arbitragem paulista Errando Escancaradamente Grosseiramente Grotescamente Contra o Bahia No jogo de ontem Contra o América Mineiro Pela Copa do Brasil Palmeiras agora O Verdão Segue a preparação Para o confronto Com a Ponte Preta No sábado O repórter Filipe Boril Acompanhou os trabalhos Na academia de futebol O susto do início Da semana Quando o Fernando Pras Sentiu dores Nas costas E ficou de fora De dois treinamentos Finalmente Passou O goleiro Já treina Normalmente Um alívio Para quem depende De um dos principais Jogadores Do Verdão Na temporada Toda a equipe Já pensa no compromisso Do final de semana Quando enfrenta Pela segunda rodada Do Brasileirão A Ponte Preta Em Campinas Sábado No Moisés Lucarelli A esperança É que Dudu Possa voltar A ser relacionado Para uma partida Oficial Batacante está fora Desde as quartas De final do Paulistão Partida contra o São Bernardo O jogador Já está totalmente Recuperado De uma lesão muscular Na coxa direita E poderá ser relacionado Novamente Após quase Um mês afastado Invicto A oito jogos O time comandado Pelo técnico Cuca Pode voltar A pensar grande O bom disso tudo É que uma coincidência Acabou ajudando Palmeiras Nas primeiras Cinco rodadas Do Brasileirão Todas Serão disputadas Dentro do estado De São Paulo Não tem desgaste De viagem Não tem Que ficar Em aeroporto Então Isso Nos traz A vontade E a dedicação Para Pontuar Nesses jogos Então Nós temos Que nos dedicar Ao máximo Aproveitando Que não Vão ter Esses desgastes Porque o campeonato É longo Então Vamos Em busca Desses pontos Que vão ser Muito importantes Lá na frente As contratações Para esta temporada Parecem não ter Se encerrado O Palmeiras Estuda a possibilidade De trazer o volante Richelli Que pertence Ao esporte Este jogador Já esteve Na mira do verdão No início Desta temporada Mas a negociação Não se concretizou O Palmeiras Estaria disposto A ceder Dois jogadores E mais uma quantia Em dinheiro Para trazer o atleta Já que Gabriel Principal volante Está machucado E ficará de fora Por quatro meses Se Richelli Vier Será o nono Jogador Da posição No elenco Do Palmeiras O Godair Está em uma boa Ocasião Já que o Gabriel Está machucado Não contratar ninguém E aproveitar Mais um meio Ali Colocar o Zé Roberto Mais solto Para jogar O Aroca Mais liberdade Para criar Para chegar no ataque Já que Esse Palmeiras Pinta como um time leve Um time Que agora Com a volta do Dudu Vai poder ser Mais um atacante Para correr lá na frente Ao lado do Gabriel Jesus E do menino lá O Loirinho Como é que chama? Roger Gantz O Roger Gantz O Guedes Os dois são dois moleques Um tem 19 Um tem 18 Quer dizer O Dudu vai dar Aquela experiência Pode sair o Bar Jogar com três atacantes E botar mais um meio campista Ali para armar Para fazer uma coisa legal Era a chance De você ver um Palmeiras Ofensivo Para frente Jogando bola De forma Destemida Mas será que o Cuca Vai fazer isso? Ah Interrogação Quem sabe O Cuca gosta De um jogo ofensivo Também O Cuca prioriza Nos seus times O que ele forma É jogar ofensivamente Muito bem organizado Muito bem compactado Organizado Porém Ofensivamente Muito legal Muito bom Hoje o fenômeno Ronaldo Participou da inauguração Da nova unidade Da nona unidade Da academia de futebol Que leva o nome dele E o maior artilheiro brasileiro Em Copas do Mundo Falou sobre a expectativa Para a seleção brasileira Nos Jogos Olímpicos E ele defendeu Os jogadores do Corinthians Que vem sendo criticados Vaiados pela torcida Veja na reportagem De Jonas Campos O fenômeno dos campos Hoje é o fenômeno dos negócios Nesta quinta-feira No bairro do Morumbi Ronaldo participou Da inauguração Da Ronaldo Academy Rede de academias Que visa utilizar o futebol Como ferramenta Para a formação e educação De jovens e crianças Eu recebi muito Do futebol Aprendi muito do futebol Eu quero dar A oportunidade A milhares de crianças De poder praticar futebol Perto da sua casa E ao mesmo tempo Ter metas Acadêmicas E como de costume Ronaldo foi muito badalado E não escapou Das perguntas relacionadas A seleção brasileira O fenômeno falou Sobre os próximos compromissos Do Brasil Na Copa América Centenário E nos Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Eu não sou muito otimista Em relação a título Na Copa América Na Olimpíadas Eu já vejo Diferente Eu acho que Jogando em casa Contando com o Neymar Eu acho que temos Grande possibilidade De ouro olímpico O fato de Neymar Poder atuar Pela seleção Apenas nas Olimpíadas Incomoda o fenômeno A classe dos jogadores De futebol Que é a classe Mais importante De futebol Ela é muito pouco ouvida Cada vez mais Claro A importância Ignorada Dos jogadores O que incomoda Também É a pergunta Sobre uma eventual Ida de Tite Para a seleção Tem um treinador No momento O Tite é um grande treinador Acho que O momento Que decidirem Que o Dunga Não serve mais Para a seleção brasileira Aí sim a gente Pode comentar Sobre as outras Possibilidades E como será Que o Ronaldo Vê a implementação Do código de conduta E ética Na CBF Eu não vejo Porque não existe A gente tem que ver Se vai existir Vamos esperar É o fenômeno Assertivo Liso E sempre ligado No que acontece No futebol As cobranças recentes Feitas a alguns Jogadores do Corinthians Após as eliminações No Paulistão E na Libertadores Por exemplo Não agradam em nada O ex-craque do Timão Torcedor algum Em lugar nenhum Do mundo Tem direito De agredir ninguém De quebrar alguma coisa Do seu clube Deveria ter um respeito Muito maior Com os jogadores E principalmente Olhando o repertório De todos eles Os últimos cinco anos Onde o Corinthians Ganhou praticamente tudo Eu acho Uma grande injustiça O que está acontecendo Assim seja Que veio lá Daquela derrota Do Tolima Tomaram o dedo Na cara Dentro do avião O avião Balançou O pessoal Foi tudo Para o mesmo lado O avião Deu uma Uma pendida Pendeu Pendeu Deu uma pendida Para um lado Ficou muito peso Para um lado Olha Deixa eu agradecer A nossa audiência O pessoal Que está assistindo A gente Pela internet Nós temos Neste momento 1140 Espectadores Internautas Assistindo Gazeta Esportiva Neste momento Que maravilha Legal né Muito bom Um beijo Para todo mundo Que está assistindo O programa Pela internet Também Agora é hora De falar Do Corinthians Que segue Se preparando Para ir a Salvador No final de semana Enfrentar o Vitória O repórter Adriano Dolfo Esteve no CT Joaquim Grava Acompanhando Mais um treino Do Timão Confira 26 anos 1 metro e 81 De altura Com passagens Por Flamengo E Botafogo O volante Camacho Foi destaque Do Aldax No último campeonato Paulista E é reforço Do Corinthians Para o campeonato Brasileiro E também A Copa do Brasil Jogador inclusive Já realizou O primeiro treino Com a camisa do clube Agora à tarde No CT Joaquim Grava Restam poucos detalhes Para a apresentação Oficial de Camacho Somente após A assinatura Do contrato E também Algumas pendências Burocráticas O jogador será apresentado De forma oficial Já Bruno Paulo Ainda depende De mais exames médicos Que estão sendo realizados Nesta semana Aqui no CT Joaquim Grava Para aprovação Ou não Da contratação Pela comissão técnica Dentro das quatro linhas O técnico Ditte já prepara A equipe Que vai enfrentar O Vitória da Bahia Domingo Fora de casa Não foram permitidas Imagens do treinamento Tático Mas a provável Escalação Deverá ter Marquinhos Gabriel E Giovanni Augusto No meio campo André No comando Do ataque E o meio A Guilherme Ganhando mais uma oportunidade E retornando Ao time titular Se confirmar De fato Esse meu retorno Eu recebo isso com muita alegria Felicidade E acima de tudo Mais preparado Do que eu estava Anteriormente E o momento é de pressão Da torcida Guilherme confirmou A visita de alguns integrantes Da principal uniformizada Do clube Para uma conversa Com alguns líderes Do elenco Eu fiquei sabendo Depois Eu estava fazendo Meus trabalhos diários Na academia Mas Não influencia Negativamente De forma alguma É fato Que é uma reconstrução A cobrança Ela tem que existir Mas tem que ter um limite É um grupo Totalmente modificado O time que foi campeão Em 2015 Também Teve suas dificuldades Ele não foi construído E já foi vencendo Assim de cara Acho que ainda não é Para tanto Acho que Ainda não Mostramos um futebol Assim tão ruim Para que acontecesse Essa situação E Acho que o nosso caminho Está muito bem trilhado Está muito bem Determinado Já já as coisas mudam As coisas melhoram Mas acho que não Era para tanto Mas Faz parte da nossa cultura E meu querido Godói Torcedor corinthiano Atenção Dizem as más línguas Que Diego Tardelli Está chegando Ao Corinthians Vamos aguardar Nossa Mas Quantos anos ele tem Chico Lang? Ele não é velho não Ele deve ter uns 27 Para 28 anos Diego Tardelli Aquele que jogou no São Paulo Jogou no São Paulo Começou muito cedo a carreira É? Ele deve ter uns 27 28 anos Não tem mais que isso não Agora vai Resultado final da enquete De hoje Do site Gazeta Esportiva O São Paulo Se tornou favorito Para ganhar a Copa Libertadores? Sim 67% dos votos O programa de hoje Termina aqui Fique agora com as notícias Do Jornal da Gazeta Uma boa noite para você Boa noite Chico Lang Boa noite Godói Boa noite Michele Chico Boa noite para você Fique com Deus Ainda é possível Tchau Tchau E a young man Ain't got nothing In the world These days Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal